Gênesis, capítulo 13 Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele, Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda, entre Betel e Aí. Até o lugar do altar que o Tror ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade e a terra para poderem habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os periseus habitavam então a terra. E disse Abrão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o Jardim do Senhor, uma terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar que está, para o lado do norte, o do sul, o do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei da tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorra essa terra, no seu cumprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi. E habitou os carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor.